Nós acompanhamos há poucos a sessão na Câmara, agora vamos acompanhar a sessão da Assembleia Legislativa lá em Campo Grande, onde está a Karina Anunciato. Bom dia, Karina, o que foi pauta hoje aí entre os deputados de Mato Grosso do Sul? Bom dia, Israel, isso mesmo, viu, acompanhando aqui na Assembleia Legislativa, foram votados hoje cinco projetos e entre dois que dispõe sobre as situações, e um projeto que dispõe sobre a isenção do pagamento de taxa para a confecção de segundas vias de documentos pessoais de pessoas idosas ou carentes que tenham sido objetos de ações criminosas, é uma tristeza, né, Israel, toda vez que a gente precisa tirar aí documentação, confecção de documentos, especialmente quando a pessoa é vítima aí de uma abordagem criminosa. Além disso, um outro projeto, também votado em primeira votação, que versa sobre a obrigatoriedade de fornecimento ao consumidor de informações e documentos por parte aí das operadoras de planos ou seguros privados de assistência à saúde, no caso de negativa de cobertura. Confirmaram a presença hoje no painel de confirmação aqui da Assembleia Legislativa, 23 deputados. Mas, Israel, o grande assunto que continua sendo destaque aqui nesta semana é a expectativa da votação da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Eu apurei aqui, durante esta manhã, de acordo com a assessoria jurídica da Assembleia Legislativa, a previsão de votação da LDO, que precisa ser realizada antes do recesso parlamentar, está prevista, está no calendário para o dia 16 de julho. Oficialmente, o calendário parlamentar neste primeiro semestre segue até o dia 17 de julho, então dá tempo, sim, de votar antes da folga dos parlamentares. Ainda apurando por aqui nos bastidores, pode haver uma outra configuração em relação à LDO. Isso porque os deputados podem realizar um acordo de líderes e realizar a antecipação da votação da LDO, ou ainda a realização de uma sessão extraordinária para votar o projeto. Eu conversei ainda com o deputado estadual Pedro Cianeto, que é o vice-líder do governo aqui na Assembleia, que analisou os números do projeto de lei. Segundo ele, o governo acerta ao adotar uma postura mais conservadora na projeção de receita da LDO deste ano de R$ 26,402 bilhões. Isso porque, de acordo com a possibilidade do cenário econômico, com taxas de juros ainda mais altas até o final do ano, este valor pode ser maior no orçamento do ano que vem. O ano passado, na verdade esse ano, o ano de 2024, a LDO aprovada foi de R$ 25,4 bilhões. Israel, a gente segue acompanhando aqui, trazendo a atualização e a expectativa da votação deste importante projeto antes do recesso parlamentar.